Se eu estivesse dentro da casa, eu questionaria para a Kali, dizendo E aí, valeu a pena? Compensou? Foi legal passar por essa experiência? Por que eu estou dizendo isso? Porque Cesar Black, nesse exato momento, tá falando o seguinte pra Kali Olha, eu acho que a gente deveria se afastar em respeito à nossa amizade Por quê? Porque as pessoas podem tirar margem pra erro de algumas atitudes que a gente vem cometendo Por exemplo, dormir na mesma cama e tals Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa Olha lá Eita E aí, Kali? Valeu a pena? Foi bom? Foi bom? Cara, é uma pena, né, cara? A Kali, ela era uma pessoa, tipo, tão querida pela casa Voltou de uma roça, eu tenho certeza, com uma porcentagem altíssima E agora entregou o jogo... Sabe o que me lembra? Muito a Carla Dias, véi É... Meu... Carla Dias 2.0 Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like A gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis!